Galera, Avenida Antônio Gonçalves de Lima, Avenida do Rio Verde Como vocês podem ver, desse carro até a ponte, ninguém passa mais Todas essas casas, a água já tem um, dois palmos dentro das casas Vou mostrar a vocês como é que tá lá na frente Aqui é a situação que tá, o pessoal do Rio Verde, o Corpo de Bombeiro já tá por ali O rapaz aqui é o dono, proprietário do Mercadinho aqui, o Verdão Capo Baribe Sem energia, todo alagado Situação é crítica aqui Olha aqui a situação como é que tá aqui As casas tudo com água ali E a situação é essa, os moradores tudo pedindo socorro aqui É chuva, é chuva minha gente, é chuva Situação aqui dos moradores aqui minha gente Aqui é onde tem o canal, o famoso canal da ponte do Rio Verde Ele tá igual, o Corpo de Bombeiro já tá ali pra ninguém passar É, tem que passar mesmo Vou mostrar a vocês como é que tá aqui a situação Olha essa rua como é que tá aqui A casa dela é cheia toda livre A casa de dona socorro aqui, toda cheia d'água A casa dela é que tá aqui, toda Aa Biga palavra de massa ele aí Eu estou no torno. Vi não quismaker você ter tempo Obrigado.